Pau São João, que és tripeiro, bom rapaz nestas andanças, vê se me arranjas dinheiro para eu pagar as finanças. Se eu te bater à janela numa noite de luar, meu amor toma cautela, estou louco por te amar. São João, com orvalhada, traz a voz do Santo Novo, para dar-me martelada, nos convinto com o povo. Se sete chaves guardaste, o manjerico em solteira, como foi que te casaste, de balão na dianteira? Esta noite é muito bela, esta noite é muito linda, cheia de moças tesudas que trezaram a pau de cabinda.